Qual é o problema? Você não tá confortável? Eu tô cheio de dor graças ao seu telhado escorregadio. Meu telhado? Achei que tivesse sido atropelado. Peraí, quer dizer que tinha um carro no meu telhado? Ah, tinha, claro que tinha. Eu quero enfermeira. Esquece as enfermeiras. Se você tem a mim, eu te ajudo aqui. Vou fazer sua bolsinha de remédio entrar mais rápido. Não, 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 para. Isso não tá nem na veia. Eu te levo pra perto da janela, mas antes vamos dar uma voltinha. Para! Não, não, não! Deixa eu ver se tem alguma coisa boa nessa TV. O que foi? Hospitais são estufas de doenças, cólera, infecções, viroses. Quem saber que eu vou ser disposto? Vamos pedir informação sobre o quarto do Belson, dar um oi e ir embora. Informação? Eu sei aonde temos que ir. Vem logo! Até que enfim, mas que fome! Ah, não. Os que cheiram sal, mas pode deixar que eu resolvo pra você. Ah, olha o sanduíchezão. Ah, Belson, se eu não tivesse aqui pra cuidar de você, o que seria de você? Enfermeira! Enfermeira! Ah, está tudo bem por aqui? Vai ficar assim que ele foi embora. Tudo bem, vem logo. Quem? Eu. Ah, tá bom. Te amo. Ah, até que enfim. Por que não perguntamos pra alguém? Eu sei onde estamos. Então por que estamos passando por esse corredor pela terceira vez? Por que meu corredor favorito? Perda de tempo. Com licença, licença, com licença, para! Aqui foi, fala rápido, eu estou ocupado. Eu estou procurando o meu amigo Belson. Belson de quê? Temos muitos Belsons. Ah, patadipatatá, Belson, Arturo Belson, Nelson Belson. Imagina ter um nome desses. Você sabe o sobrenome? Ah, Nose. Belson, Nose. Ah, achei. UTI. Pega o elevador, quarto andar, direita, esquerda, desce a escada, passa pelo quadrado, esquerda e ali. Ah, tá. Com licença, tá? Calma, você esqueceu o par! Outro dia perfeito no paraíso, irmão. Talvez eu até sorria. Ô, Belson, olha só, eu vou soltar um jatinho d'água agora. Não, 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 não. Bom dia, Belson, fica quietinho aí, que a bolsa tá molhando tudo. Quem foi que te deixou entrar de novo? Eu tenho meus truques. Que delícia. Ele falou que no décimo andar, nós descemos e viramos à esquerda. O que foi isso? Eu sei lá, o elevador parou. Ô, festinha boa. Ah, é, essa festa tá demais, né? Tá todo mundo aqui. Oi, Jeff. Oi, eu sou o Jeff. Eu tenho medo de terra. Está bonito, Sumo. É, você também não tá nada mal. Ah, Chelsea, o seu cabelo, ele mudou. Ah, obrigada, deixei ele crescer. Ah, quem dera eu tivesse cabelo. Tudo bem, Sumo. Pelo menos você não é um saco de ossos desastrado que nem esse Belson. Eu não sou desastrado. A sua clarabóia estava quebrada. Clarabóia? Como assim, clarabóia? Belson, você tá escondido alguma coisa, não tá? Ah, não era pra isso aqui ser uma festa? É sim. Festa, festa, uhul, uhul, festa! Sumo, tira a gente daqui. É, daí é que tá o problema. Ai, talvez não. Vamos lá, pessoal, vamos cantar mais uma música. Cala a boca!